Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Chegou aquele momento super especial falar de esportes aqui na nossa programação. E pra isso hoje eu tenho Eugênio Alemão da Paramount Plus e do Bate-Fundo Esportivo falando de Corinthians e Palmeiras que acontece neste sábado no Allianz Parque e também dessa transformação do São Paulo sob o comando de Dorival Júnior. E trazemos então Eugênio Alemão. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Grande Leonardo Félix, um abraço a todos os amigos aí. E estamos aqui pra falar do que a gente mais gosta, né, que é o futebol. Vamos falar de futebol e falar dessa revolução que está acontecendo no Tricolor Paulista, no São Paulo Futebol Clube. A gente pode falar dessa forma ou é precipitada a minha análise, Eugênio? Não, a sua análise tem coerência. Realmente o São Paulo passa por uma fase de transição. O técnico Rogério Senna saiu da equipe e agora com a chegada do técnico Dorival Júnior a equipe mostra um outro perfil, principalmente uma outra disposição, tanto tática quanto anímica. E nesse momento o São Paulo realmente dá amostras de uma alteração no seu grupo de trabalho. O que você pode falar pra gente a respeito desse São Paulo que bateu o Ituano pela Copa do Brasil? O São Paulo apresentou sob o comando do Dorival Júnior uma disposição tática diferente. Uma alteração. O São Paulo passou a marcar com linhas altas, tirando os espaços do seu adversário, sufocando o seu adversário ali no campo de ataque do tricolor, campo de defesa do adversário, onde o São Paulo rouba essa bola e já está mais próximo da meta, né? Então o São Paulo mostrou essa diferenciação. O Dorival Júnior muito se falou de formação de 4-4-2. Eu entendo que ele formou um 4-3-1-2. É um losangulo disfarçado, esse número 1, esse primeiro jogador próximo dos atacantes é o Rodrigo Nestor. Na minha opinião, o Nestor deve perder o lugar na equipe. É um jogador marcado pela torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo não gosta do desempenho do Nestor nesse momento. E ele deve perder o seu lugar na equipe. Acredito que o Dorival Júnior encontre outras alternativas. Tem alguns jogadores pedindo passagem. O próprio Gabriel Neves entrou muito bem nesse jogo contra o Ituano. Luan é um ídolo da torcida, pode compor esse meio campo. O próprio Michel Araújo. O Wellington Rato também é um jogador que fez o gol da classificação contra o Ituano. Eu acredito até que o Wellington Rato seja esse jogador para ocupar essa posição. Tem muita facilidade na bola parada. O que a gente viu de alteração na equipe, principalmente, Léo, é o anímico. Os jogadores do São Paulo correram demais. Uma disposição incrível. O que fica nítido que o Rogério Senna tinha problemas com esse grupo de trabalho. A informação que a gente tem de dentro do São Paulo é uma insatisfação muito grande dos colaboradores. Uma insatisfação muito grande dos jogadores e parte da Comissão Técnica Fixa do São Paulo em trabalhar com o ídolo Rogério Senna. O Gabriel Neves, que você citou, tem aparecido muito bem, Eugênio. Fala um pouquinho desse jogador. Um jogador que chegou há pouco tempo em São Paulo. O Gabriel Neves é um jogador de grande mobilidade no meio de campo. Um jogador uruguaio. Faz, às vezes, daquele primeiro volante, mas também faz o segundo volante. Aquele jogador que sai um pouco mais para o jogo. Nessa partida, especificamente, contra o Ituano, ele fez o primeiro volante no lugar do Luan. Luan que vem voltando. Então, vem adquirindo o ritmo. E o Gabriel Neves estava pedindo passagem. Jogador que estava querendo voltar ao quadro do São Paulo. Querendo jogar novamente com o time do São Paulo. Gabriel Neves entrou muito bem na partida. Fez, às vezes, desse marcador de meio campo. Eu acredito que ele vá ocupar o quadro como titular. É um jogador que tem como sua grande característica e qualidade o chute de média e longa distância. É um jogador de força física. Imposição no meio de campo. Dorival Júnior vai ter uma boa dor de cabeça nesse meio campo tricolor. Quais são as perspectivas para o tricolor paulista para esse ano de 2023? A partir dessa reconstrução, dessa reestruturação da equipe sob o comando do Dorival Júnior. Se eu fosse o Dorival Júnior, eu priorizaria as Copas. Por quê? São Paulo, é muito claro para mim, que o São Paulo não tem um elenco vasto e rico. Como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, o próprio Fluminense, que esse ano vem fazendo um bom papel no futebol brasileiro. Então, para mim, na minha opinião, o São Paulo deveria focar nas Copas, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil. São partidas eliminatórias, onde o time pode planejar alguns jogos e, quem sabe, ir galgando classificações e, por que não, o alcance do título. No brasileiro, eu não acredito, pela falta do elenco, um calendário muito tumultuado. Muitas pessoas até falam, né? Nós moramos num país de distâncias continentais, Léo. Então, isso faz muita diferença no Campeonato Brasileiro, quando você tem um elenco enxuto como o do São Paulo. Além disso, a gente não pode esquecer, o Departamento Médico do São Paulo, nesse momento, está recheado, está cheio de gente machucada. Então, realmente, fica muito difícil para que o técnico Dorival Júnior estabeleça um planejamento a curto e médio prazo. E, por isso, eu entendo que, com um elenco enxuto e com um planejamento mais sólido, até pensando no ano que vem, o técnico Dorival deva priorizar as Copas. Perfeito. Agora, a gente vai falar de outros dois times aqui da capital, Corinthians e Palmeiras, que se enfrentam, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro Terceira Rodada. Eugênio, como o pedido de demissão do Kuker, que aconteceu agora há pouco, na madrugada de quinta-feira, pode interferir na preparação para o Corinthians e na sequência da temporada do Corinthians? A pressão pública muito grande, uma pressão da imprensa muito grande em cima do técnico Kuka, mas o mais importante foi a classificação corintiana nessa última quinta-feira. O Corinthians consegue a classificação em cima da equipe do Remo. Palmeiras, que vem de um trabalho consolidado com o técnico Abel Ferreira, vem modificado, porque vai vir com uma equipe completa. Nesta última quarta-feira, o Palmeiras também se classificou na Copa do Brasil perante a equipe do Tombense, em Uberlândia. Então, vem com o time completo para a sequência do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Um Corinthians que chega sem treinador, com um futuro incerto, mas que, principalmente, por seu bastidor muito quente. Os bastidores alvinegros, neste momento, pegam fogo. Historicamente, Léo, se a gente for levar em consideração esses bastidores conturbados, a equipe mais judiada, vamos dizer assim, né? O Corinthians realmente chega para esse clássico precisando da vitória, mas, historicamente, isso é bom. Normalmente, o time que está mal na tabela, ele reage no clássico. A vitória do Corinthians perante o Remo foi uma vitória muito emocional. Foi um gol ali no finalzinho do jogo e, depois, a dramaticidade dos pênaltis. Quem sabe esse emocional tão alterado, essa motivação tão alterada, possa turbinar a equipe corintiana para esse enfrentamento contra os alviverdes do Allianz Parque, que vai ser muito difícil. Realmente, a equipe do Palmeiras vive um grande momento, um trabalho que é inquestionável do português Abel Ferreira. O Corinthians vai ter que se superar no Allianz Parque neste sábado. Eugênio Alemão, comentarista da Barra de Fundo Esportivo e da Paramount Plus. Muito obrigado pela sua presença aqui no Boletim Esportes. Ah, eu que agradeço, Léo. Te agradeço pelo carinho aí. E também aos amigos do Boletim Esportes da RIT TV. Tá certo? Eugênio Alemão, um abraço para o povão. É isso aí. Voltamos no próximo sábado com mais informações dos esportes. E fique ligado aqui na nossa programação. Acompanhe também a gente no YouTube. Grande abraço para você. Tenha um excelente fim de semana. Acompanhe também a gente no YouTube. Acompanhe também a gente no YouTube.